Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Boa noite a quem vai nos assistir e escutar através das redes sociais. De acordo com o livro de assinaturas, resiste no seu comparecimento de seis vereadores, o que é suficiente para o coro de votação das matérias e da ordem do dia. Em nome de Deus e do povo de Luiz Gomes, declaro aberta a presente sessão. Passo a palavra aqui para o vereador Gesil, que vai substituir o secretário para a leitura das matérias. Edital de convocação número 05-2024. O presidente da Câmara Municipal de Luiz Gomes, R.M., duas de suas atribuições legais, conferindo-se pelo artigo 16, da Lei Orgânica Municipal, artigo 32, inciso 10 para o primeiro, do regimento interno desta casa, legislativa. Convoca as senhoras e senhores vereadores para se fazer presente da quinta reunião ordinária, que é realizada no dia 15 de maio de 2024, às 19h, no plenário da sede do legislativo. Quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Luiz Gomes, que são os nomes do segundo período do quarto ano de arquivo, em Pietro, em 2020, em 2024. Peço aqui aos nobres vereadores a dispensa da leitura da ata, já que a mesma foi enviada em pressa. O vereador, por favor, por favor, dispensa da leitura, permaneça sentado. Quem for contrário, levante-se, por favor. Dispensa da leitura aprovada por unanimidade. Agora eu coloco a ata em votação. O vereador, por favor, permaneça sentado. Quem for contrário, levante-se, por favor. Ata aprovada. Passamos agora ao pequeno expediente, onde o vereador tem cinco minutos para os seus comunicados. Com a palavra, o vereador Netinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite, funcionários da casa. Boa noite a quem vai nos acompanhar pelas redes sociais. Senhor presidente e caros colegas vereadores, eu queria que, mais uma vez, já falei da outra sessão, pedir novamente, já chamamos de principal a questão da regularização, da iluminação no ginásio da comunidade de baixas. Porque já vem há vários meses, comunidades sem jogar à noite, e assim, a gente sabe que a hora mais viável para a prática esportiva, porque a maioria trabalha e estuda, seria no período da noite. Você tem seus afazeres durante o dia, claro que à noite também tem alguns afazeres, mas durante o dia tem um trabalho, um estudo, e a iluminação lá, como está praticamente 100% sem funcionar, fica inviável a prática esportiva durante a noite. Eu queria pedir ao prefeito aqui, que visse a situação com bons olhos, para poder solucionar esse problema para a comunidade ficar com acesso na parte da noite, nos ginásiosos da comunidade de baixas. Obrigado. Ainda aberto, pequeno expediente, mas algum vereador queira se pronunciar? Não havendo mais nenhum pronunciamento, mas algum vereador, encerro o pequeno expediente. Agora vamos abrir o grande expediente, onde o vereador terá 30 minutos para falar das matérias desta casa. A palavra do vereador Netinho, do grande expediente. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor presidente e demais colegas vereadores, queria aqui pedir também que o prefeito municipal venha se aí, iniciasse aí, para ver como é que vai iniciar a reforma, a manutenção das estradas na zona rural. manutenção das estradas, uma questão do rosto, porque assim, tem alguns setores das estradas rurais que devem estar com dificuldade imensa de acesso. E isso causa um prejuízo imenso, até mesmo na economia, porque o pessoal fica com dificuldade para vir até a cidade na feira, causa um prejuízo até o próprio município no transporte polar, quando os ombros ficam com dificuldade termina, sendo pregaticado, quebrando, fica com a manutenção mais elevada. Então, queria pedir aí ao prefeito que veja aí o início dessas manutenções das estradas na zona rural. A gente sabe aqui, tanto eu, como o Padre Osinho, José José, todos aqui, esse próprio presidente também, esse trecho aqui, depois de São Bernardo, para a questão de Monte Alegre, para sair do lado vermelho ali, está difícil mesmo o acesso. Estou citando um dos pontos, mas são vários pontos em todas as comunidades rurais. Então, peço ao prefeito que veja aí um conograma de recuperação dessas estradas. Claro que eu acho que vai começar pela situação mais difícil, esse conograma, mas queria que viesse a possibilidade com uma brevidade nesse conograma para regularizar a questão da manutenção das estradas, como também do rosto. Tem alguns cantos que o mato está praticamente fechando, fica inviável, fica um perigo também, às vezes um carro vem e não vê, o outro vem, é um acidente. Então, queria pedir aí que o prefeito tomasse as providências nessa situação. Obrigado. já informa na vossa excelência, vereador, hoje eu estive com o prefeito e presenciei a ligação dele ligando para o operador da máquina, que amanhã, às sete horas da manhã, ele vai estar aqui nos homens e aí é uma prioridade daquela área. Até que a estrada aqui pelo Quatim, chegando a Arara e Tombeira ali, tá bom, mas aqui na Vila São Bernardo, Serri e Monte Alegre precisa de mais atenção, inclusive, não só da patroa, mas da caçamba e a retro para fazer emprestimentos de crateras, que eu vejo que ali tem muita cratera. Então, a partir de amanhã, eu acredito que essas máquinas vão estar trabalhando. Estamos com as três máquinas funcionando, então o município também tem assistido através disso para recuperar as estradas. O grande expediente ainda continua aberto, mas algum vereador queira se pronunciar? Não haver o pronunciamento do grande expediente e encerro. Agora passamos para os documentos expedidos e recebidos. Passo a palavra para o vereador Geseiro que está substituindo o secretário. Documentos expedidos sem movimentação. Documentos recebidos sem movimentação. Passamos agora para a ordem do dia. Peço para o vereador dar continuidade. Ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei número 004-2024 expõe sobre a criação da junta médica oficial do município de Luiz Gomes das providências. Projeto em discussão, ou com o vereador queira discutir? Não havendo discussão, coloco aqui o projeto em votação. Vereador, por favor, permaneça sentado. Quem for contrário, levante-se, por favor. Projeto aprovado por unanimidade. Passo aqui a palavra para o vereador Gézio da continuidade. Leitura do projeto de lei número 003-2024, expõe sobre a modificação dos artigos da lei ao canto do município de Luiz Gomes, RN e das outras providências. Uma boa noite, senhoras e senhores. Não havendo mais nada a se tratar, em nome de Deus e do povo de Luiz Gomes, declaro encerrada a presente sessão.